Tudo bom, pessoal? Esse vídeo hoje vamos falar sobre um... Na verdade vai ser um react, vai ser um vídeo um pouco diferente. Meu amigo JC do canal JC Family, JC é um abração pra você, fez um vídeo na semana passada e pediu que nós comentássemos esse vídeo. Ele trouxe um caso específico de uma inscrita no canal dele que ela estava com um problema familiar muito sério e nós vamos fazer um comentário sobre isso. Eu vou colocando aqui durante o trecho do vídeo alguns trechos do vídeo dele e vou deixar aqui no link da descrição o vídeo na íntegra pra quem quiser assistir e ir lá dar uma olhada no canal do JC. JC é um cara nota mil, acompanho o canal dele há muito tempo, é um canal que traz uma série de informações e ele como residente nos Estados Unidos há muitos anos tem aí uma experiência e uma bagagem bacana pra contar. Então eu vou trazer aqui, vou deixar aqui embaixo no link da descrição do vídeo o vídeo no qual o JC pede que eu comente e já vou falar já pra vocês aqui uma outra situação. Eu não faço direito de família nos Estados Unidos, não faço absolutamente nada relacionado a isso. Então eu vou comentar esse caso aqui que o JC trouxe pra gente baseado em informação que uma amiga da Cris, que é advogada de família aqui nos Estados Unidos, me passou as informações. Mas nós no escritório não fazemos aqui. O que nós fazemos muito e acontece muito são homologações de sentenças americanas no Brasil. Ela é casada no Brasil, vem para os Estados Unidos, se divorcia nos Estados Unidos e precisa homologar esse divórcio no Brasil. Quem não sabe disso, tem até um vídeo meu contando essa história. A pessoa se divorciou nos Estados Unidos, continuou como casada no Brasil. Tomou uma ação no Brasil e acabou perdendo bens por causa disso. Então precisa sim homologar a sentença de divórcio americana no Brasil. Existe todo um procedimento pra isso. E nós fazemos muito disso. Ano passado até comentei isso num vídeo, nós fizemos 83 homologações de divórcio. Um monte de gente se separou durante a pandemia. É meio complicado ficar 24 horas por dia dentro de casa numa situação dessa. Mas enfim, infelizmente, muita gente acabou se divorciando e nós fizemos muitas homologações lá. Mas nós não fazemos direito de família dentro dos Estados Unidos, então ninguém do escritório faz. Então já antecipo pra vocês aí que não adianta entrar em contato conosco para direito de família especificamente porque nós não trabalhamos com isso nos Estados Unidos. Trabalhamos com isso sim no Brasil. Ok? Vamos lá. Vou começar a comentar esse vídeo aqui pra vocês. Vamos lá. Depois eu vou direcionar esse vídeo aqui pro meu amigo Daniel Toledo. Se ele puder, ele deixa aí um vídeo resposta, ele deixa uma luz do que ele puder como um advogado. E, gente, eu tô falando dele por quê? Porque ele é um amigo já há vários tempos, vários anos. Vamos lá, então. Então eu vou compartilhar a tela agora com vocês, tá, gente? E vou ler aqui pra vocês aqui. Então, disse assim no comentário, né? Boa noite. Minha pergunta é, vim para os Estados Unidos em 2019 com o visto K1. Gente, pra quem não sabe, o visto K1 é o visto adquirido quando você vai se casar com um americano. Eu vou fazer uma pausa aqui. Visto K1 é um visto que você pede ainda no Brasil ou no país que você tiver, onde você faz todo o demonstrativo de que você tem um relacionamento com um americano, que você pretende se casar com esse americano, você vai se casar com ele, e aí você pede a autorização para entrar nos Estados Unidos para se casar. Quando você pega um visto K, você imediatamente tem a obrigação de se casar num prazo máximo de até 90 dias. Então lembrem disso, tá? Isso é muito importante você saber. O nome desse visto é K1. É um visto de noivo. E aí ela diz assim, meu filho teve direito ao visto K2. Ele estava com 15 anos e não veio comigo por causa da escola. Ele queria terminar o ano no Brasil. Isso acontece muito. Às vezes, o pai ou a mãe, brasileiros ou de outra nacionalidade que não seja americana, eles querem se casar com um americano ou uma americana. E aí, eles têm um filho de um outro relacionamento e eles querem trazer o filho junto. Então o que eles fazem? Eles pedem o K1 para o titular, o parente titular, o pai ou a mãe titular, e pedem o K2 para os demais filhos. Lembra? Sempre filhos menores de 21. Então, casei no prazo de 90 dias, que você tem 90 dias para casar. Meu marido deu entrada no meu documento, deu tudo certo. Em seis meses, né, que é o tempo de praxe, já estava com o meu green card em janeiro de 2020. O que foi até muito rápido. De 2020, com certeza, ela trouxe o filho dela. Trouxe o meu filho, o casamento não estava indo bem, engravidei e perdi. Quer dizer, ela teve aí um miscarriage, ela teve um aborto involuntário. Meu marido era tóxico e muito ciumento em dezembro. Então, essa questão de ser tóxico, essa definição de tóxico, ela é muito subjetiva. Porque você pode estar num relacionamento tóxico ou você pode estar se referindo a alguém que usa drogas. Então, assim, isso aqui não ficou muito claro na situação dela. Você estar num relacionamento tóxico ou estar com alguém que usa drogas são coisas totalmente diferentes. Porque você estar num relacionamento tóxico, você tem um abuso emocional, você tem um abuso psicológico, você tem um abuso, às vezes até por violência, você tem toda essa situação. O fato da pessoa ser ciumenta não quer dizer que ela é agressiva e não quer dizer que ela vai causar algum tipo de transtorno na sua vida, ou seja, algum tipo de pressão psicológica, algum tipo de pressão emocional, algum tipo de pressão financeira, coisa nesse sentido. Estou lendo só até aqui, tá? A gente vai continuar. Então, isso não quer dizer. Mas, se essa pessoa estiver num relacionamento tóxico, num sentido de desgastar emocionalmente, comprovar, né? Você precisa comprovar uma violência emocional, uma violência física, uma violência psicológica, seja em cima de você ou em cima do seu filho ou algo nesse sentido, a gente vai pra um próximo desdobramento, tá? Então, mas aqui pra mim não ficou muito claro. Porque muitas vezes as pessoas falam, não, mas eu me casei com um americano que usa maconha, mas ele não me bate, ele não me agride, ele só fica lá doidão, dormindo o dia inteiro. Bom, o fato dele ficar doidão, dormindo o dia inteiro e não trabalhar, não quer dizer que ele tá abusando de você. Ele pode estar abusando do seu dinheiro, de fazer você trabalhar pra sustentar a casa. Mas não quer dizer necessariamente, né, que essa pessoa está abusando, seja emocionalmente ou fisicamente, de você. Ele pode ser uma pessoa extremamente carinhosa, mas ele não está transmitindo essa violência emocional, física ou psicológica pra você. Então, são duas coisas totalmente diferentes aqui que a gente precisa prestar atenção pra continuar lendo. em dezembro de 2020, ele aplicou para o green card do meu filho, mas ele não queria aplicar. Ele tinha ciúmes do meu filho. Gente, isso é uma coisa que acontece, tá? Eu já ouvi casos aí que isso acontece aqui nos Estados Unidos. O cônjuge casa com o americano e traz um filho ou uma filha e depois descobre que o cônjuge tem ciúmes, né, do relacionamento do filho-filha. Então, isso é muito complicado. Isso acontece. Então, vamos continuando aqui, né, o que ela deixou. Deixa eu voltar aqui. Descobri. Tá, é aplicar tinha ciúmes do meu filho. Descobri umas traições dele com provas que ele não pode negar. Então, ela descobriu que ele andava traindo ela, né, e ela tem provas disso. Mais ou menos. Quando ela fala aqui descobrir umas traições dele com provas que ele não pode negar, bom, são coisas... fica muito subjetivo. E como advogado a gente sabe que quando você tem alguma coisa subjetiva, seja num contrato, seja numa carta, seja numa palavra, é difícil você provar isso em juízo porque, obviamente, vai ter aí o benefício da dúvida, né. Então, assim, não descobri umas traições dele com provas que ele não pode negar. Ok, quais são essas provas? São textos? São fotos? Ou são coisas em que numa conversa ela pegou e falou assim eu sei que você tá me traindo e ele falou estou te traindo mesmo e foi cada um pra um canto. Isso não é prova, tá? Ele não pôde negar isso, ele confessou, mas às vezes ele confessou porque ele queria simplesmente se separar mesmo. Eu já vi isso muito acontecer. Não sei, porque ela não deu detalhes aqui. Quando o JC me mandou esse vídeo, pediu pra que eu comentasse, falei, JC, eu preciso de muito mais informação aqui pra, de repente, conversar com algum advogado amigo meu que trabalha com direito de família pra poder orientar essa moça. Então, eu sugiro que essa moça converse com um advogado de família, especializado em direito de família na cidade dela, porque esse advogado precisa necessariamente ser licenciado no estado em que ela está. E mesmo que ela esteja, vamos dizer, em Massachusetts, né, Massachusetts é muito grande, ninguém vai sair de uma ponta pra ir até a outra lá em Boston só pra fazer uma defesa dela vai ficar muito caro. Então, eu sugiro que ela converse com um advogado de família lá na cidade dela que é onde vai correr essa ação. Se for uma ação de imigração, por exemplo, que são causas federais, pode ser um advogado em qualquer lugar, em qualquer cidade, em qualquer estado dentro do país. Se eventualmente for algo local, é melhor você conversar sempre com um advogado da sua cidade, porque vai facilitar bastante, vai baratear bastante. Segundo ela, diz aqui, no comentário, ela diz que ele não pode negar essas provas, né, elas são, né, provas tão robustas assim que não tem como ele negar. Então, ele simplesmente nos abandonou sem me ajudar em nada. em maio, pediram mais documentos, no caso, a imigração, sobre a parte financeira, ele veio, pegou as cópias da carta rosa e levou dizendo que iria mandar. A data limite era de 13 de agosto, eles receberam a carta em 11 de agosto, então, dentro do prazo, né, gente? Em 7 de setembro, a imigração negou, né, que ela diz em 7 de setembro, negaram. Então, em 7 de setembro, foi negado. Nesse tempo, nós mudamos, pois fomos despejados. Vamos fazer uma pausa aqui pra eu tentar entender uma coisa. Ela disse que o processo dela foi aprovado, né, então eu quero imaginar que ela tinha aí um work permit, talvez até um green card dela já tenha vindo, e depois eles aplicaram do filho que veio na sequência, tá? E aí ela fala que ele deixou a família, ou seja, ele saiu de casa e deixou a família, não pagou mais o aluguel, né, então quer dizer, tá muito subjetivo isso, porque o fato deles terem casado, e eles ficaram seis meses juntos, e aí ele saiu de casa porque a vida deles era muito difícil, e isso acontece muito aqui, eu vejo muitas pessoas que se conhecem pelo Facebook, aí eles, ah, tô apaixonado pelo americano ou pela americana, tô indo pros Estados Unidos, ai meu Deus, é tudo muito lindo, e nós criamos aquele cenário maravilhoso, mas na hora que você vai viver no dia a dia, na vida mesmo, efetiva dia a dia, é muito complicado, tá? É muito complicado. Se você acredita na história de que, ah não, pode vir pra cá que eu vou te sustentar, eu vou te pagar, eu vou te bancar, eu vou fazer isso, isso não existe, gente, você está criando uma mentira pra você mesma, e acreditando num sonho dourado, num sonho americano de que isso, isso não acontece, você vai chegar aqui nos Estados Unidos, ninguém na verdade, né, por mais lindo e maravilhoso, linda e maravilhosa que seja a pessoa, eu não consigo imaginar alguém do meu lado sem trabalhar ou colaborar de alguma forma, imagina como é que fica a cabeça dessa mulher, falando no meu caso, né, como é que ficaria a cabeça dessa mulher se ela não se ocupasse, se ela não fosse fazer alguma coisa, se ela não fosse construir alguma coisa, se sentir útil pra alguma coisa, se fosse o meu caso, eu piraria, eu ficaria louco, se eu tivesse que ficar dentro de casa sem trabalhar, ficaria louco, se eu casasse com uma mulher muito, muito, muito rica, bilionária, muito rica, ela falasse, olha, eu vou só te sustentar, mas eu quero que você fique dentro de casa, obrigado, prefiro tocar a minha vida, não, não quero de jeito nenhum, deixa eu me sentir útil, deixa eu manter minha cabeça ocupada, deixa eu estudar, deixa eu trabalhar, eu quero fazer qualquer coisa, não é questão de precisar do dinheiro, é questão de precisar da ocupação, de se sentir útil, o americano aqui no caso, ia sustentá-la e sustentar o filho dela de 15 anos eternamente, porque conheceu e achou que era o momento de casar e que as coisas iam funcionar muito bem, eu vejo isso acontecer muito, muito, muito mesmo, e esse menino de 15 anos, ele deve estar com a cabecinha dele meio abalada por causa disso, e não é porque houve uma violência do americano, é porque a moça, a mãe dele, não entendeu que poderia existir essa rejeição, né, e na minha concepção, ela já deveria ter largado esse americano há muito tempo, na hora que ele falou a primeira vez, olha, não quero seu filho, não quer meu filho, eu venho com um pacotinho, se você quiser o pacotinho, vamos ser felizes, se você não quiser o pacotinho, muito obrigado, pode ir embora, eu vou procurar os meus direitos e vou ver o que eu posso fazer para me proteger dessa situação que você criou, e aí, a gente vai para um outro momento desse vídeo aqui, que eu vou explicar para vocês o que é possível fazer. ...fomos despejados, ele não pagava mais nada, caramba, vou até dar um pause aqui, né, gente, é complicado isso, né, cara, só nesse parágrafo aqui, de descobrir as traições dele, então, vocês têm ideia aí do sufoco dessa mulher, que ela deve estar passando, então, ela chegou ao ponto de ser despejada, porque faltou pagamento do aluguel, praticamente, e ela diz, nunca recebi a carta com motivo pela negativa, né, apesar de ter informado o novo endereço antes de ser negado. São várias coisas aí, né, inclusive pelo comentário do JC, JC é um cara que tem um coração desse tamanho, né, ele é uma pessoa extremamente carismática, bondosa, preocupada com os outros, uma pessoa extremamente altruísta, então, assim, o coração do JC é uma coisa muito grande, então, ele está tomando toda essa história, obviamente, imaginando só o lado da moça, mas como eu disse para vocês, todo advogado tem que olhar de uma forma fria, não só para defender o cliente, né, porque se eu enxergar de uma forma fria e souber defender o meu cliente, eu vou falar, opa, peraí, ó, vamos pôr o pé no chão, enxergamos essa situação aqui, ó, isso, 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 podem atacar você e podem ser de uma forma desfavorável, então, vamos fechar esse cerco aqui, então, todo advogado tem que enxergar de uma forma fria, essa história para mim, ela está meio esquisita, porque você vê nitidamente, quando ela fala, mandei uma carta para o meu ex-marido, que fugiu de casa, sumiu de casa, me abandonou, abandonou meu filho de 15 anos, não está pagando nenhuma conta, não está pagando aluguel, não está me ajudando, mas eu vou mandar a minha carta de imigração para o meu ex-marido para ele mandar, eu não confio nele, ele não paga o aluguel, a gente brigou, eu não estou falando com ele, mas eu vou mandar a carta de imigração do meu filho, carta rosa, é sempre pedindo um ou outro documento, possivelmente, no caso do green card, pedindo um exame médico do menino, algo simples, então, não consigo imaginar, se ela não confia mais nele, ele já traiu, ele já mostrou que ele não era de confiança, ele já saiu de casa, já abandonou a família, não está pagando aluguel, mas a carta do meu filho, que é uma coisa importante para o meu filho, eu vou mandar para ele, vou confiar nele que ele vai mandar de volta, isso para mim ficou um pouco dúbio aí, então quer dizer, talvez houvesse aí um relacionamento de pelo menos conversa deles aí, porque essa história para mim ficou meio esquisita, aí ele termina dizendo, nunca recebi a carta com o motivo da negativa, apesar de ter informado o novo endereço antes de ser negado, sempre preencho no site a carta que não chegou, eles deram uma nova data, já foram três diferentes, a primeira até dia 22 do 9, agora passado, bom, gente, vamos lá, claro, está claro aqui que ela não fez com o advogado, então ela quis tentar fazer por si só e tentou colocar a coisa da forma que ela achou correto para colocar, é muito difícil a gente saber qual foi a razão da negativa do green card do filho dela, muito difícil a gente saber sem olhar realmente a documentação, então a primeira coisa que eu sugiro que ela faça aí é procurar uma advogada de família, uma advogada de família, segunda coisa que eu sugiro que ela faça é procurar um advogado de imigração para entender o que que eventualmente aconteceu, certo? Ela colocou aqui meu marido me bloqueou, se recusou a dar o divórcio, o meu green card de dois anos, vence em janeiro de 2022, ou seja, ela já tem o green card, o problema deu no green card do filho dela, foi o que eu tinha explicado aqui para vocês. Ela com green card, ela podia trabalhar, filho com 15 anos aí, o menino pode ficar em casa sozinho, tranquilo, vai para a escola, vai fazer um esporte, vai fazer alguma coisa e ela podia ir trabalhar para sustentar a família. Eu sempre sustentei a minha família absolutamente sozinho, meu filho, eu tenho a guarda dele desde que ele tem dois anos de idade e eu sempre fiz absolutamente tudo com ele sozinho, nunca tive nenhum centavo na minha vida de ajuda de absolutamente ninguém, nem de família, nem de mulher, nem de nada. Então, se eu conseguir fazer tudo isso absolutamente sozinho, eu quero imaginar que qualquer outro ser humano no mundo consegue também fazer os mesmos sacrifícios e se virar também sozinho. Então, eu não gosto muito dessa ideia de que mulher tem que depender de homem, muito menos de homem depender de mulher, tá? Eu acho que direitos iguais, as coisas têm que ser divididas, as coisas têm que ser, as responsabilidades têm que ser, divididas e, obviamente, os bônus também por aquelas conquistas também precisam ser divididas de acordo com o mérito de cada um, certo? Então, vamos lá. Aí ela termina aqui dizendo violência doméstica, hum, vamos lá. Existe um procedimento que se chama VAWA, tá? E eu vou abrir aqui pra vocês pra dizer o que fala sobre o VAWA. De acordo com a denominação, né, de violência contra a mulher, o VAWA, ele fala sobre violência contra a mulher. Eu também já dei minha opinião sobre essa questão aí dessas denominações. Eu acho que a gente vive num mundo onde todos buscamos a igualdade. Quem não busca a igualdade vira esses istas da vida, né? Então, são os machistas, as feministas, os, enfim, tudo que é ista, eu não gosto. Não gosto muito disso. Porque eu acho que se a gente busca a igualdade, a gente busca o equilíbrio. Mas vamos lá. Violência contra a mulher. Mas não é só contra a mulher. É contra a mulher, contra o homem, contra o homossexual. Ela tem que ser aberta contra o ser humano, né, porque os direitos são iguais. Então vamos entender aí a definição do VAWA também, que ele fala na lei sobre violência contra a mulher. Mas ele, na verdade, ele é ampliado pra violência contra o homem, contra o homossexual, cabe de qualquer forma nesse sentido mais alto. É um direito que essa pessoa se torne um residente permanente, ou seja, obtenha o seu green card se ela for violência por violência causada contra. cidadão americano ou de uma ex-esposa ou ex-marido de um cidadão americano ou uma cidadã americana. Um parente de um cidadão americano. Sogro, sogra, irmão, cunhada, prima, tia. É muito aberto isso. Terceiro, filho ou filha de um cidadão americano. Quarto, um lawful permanent resident, que eles chamam aqui de LPR, ou sua esposa ou marido ou ex-esposa ou ex-marido ou um parente de um green card holder. Ou seja, muita gente pensa que o simples fato de se casar com um americano e sofrer algum tipo de violência, lembra? Essa violência não quer dizer necessariamente física. Ela pode ser um abuso físico, ela pode ser um abuso intelectual, ela pode ser um abuso emocional, ela pode ser, enfim, ela abre bastante. Pode ser, inclusive, um abuso financeiro. Existem aí casos, a gente vê. Eu li dois julgados já, onde a pessoa, ela literalmente se tornou um parasita. Ela se casou e ela fazia a pessoa pagar e pagar e pagar e pagar e pagar. Um americano ia chupinhando o dinheiro daquela pessoa com a qual ele tinha se casado, ao ponto de fazer ela vender patrimônio, se desfazer de vários imóveis que ela tinha, quatro, cinco imóveis que ela tinha, pra fazer com o sustento do luxo que essa pessoa queria ter. isso foi aplicado, foi reconhecido e virou um VAWA. Então, existe sim essa possibilidade. Quando você fala em violência doméstica, violência, você imagina aí algo um pouco diferente desse sentido. Por isso que é importante você conversar com um advogado de família. Ele vai saber se existe a possibilidade de caracterização de uma violência doméstica e, na sequência, conversa com um advogado de imigração, porque ele vai saber se essa violência que foi praticada, ela se enquadra nos requisitos nos termos do VAWA. Certo? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também pra vocês o link pra vocês lerem um pouco mais sobre o VAWA direto no site da USIS onde ele fala de uma forma muito, muito simples. Sugiro que vocês procurem um advogado de imigração especialista em VAWA. Por quê? Ele permite até a self-petition, mas ele é tão complexo de você comprovar, ele é tão cheio de detalhes pra você comprovar que dificilmente você vai conseguir fazer um processo de VAWA sozinho com sucesso, porque ele realmente é muito, muito... Ele é muito delicado, tá? Eu não faço processo de VAWA, ninguém no meu escritório faz processo de VAWA, mas a gente, com certeza absoluta aí, quem entrar em contato, a gente pode até direcionar pra um escritório ou outro, dependendo do estado em que você estiver, a gente acaba indicando alguém que a gente conhece que seja especialista nesse tipo de processo, ok? Bom, e por fim, eu acho que é importante dizer pra vocês também que algumas pessoas perguntam, né? Poxa, mas eu saí, fiquei louca da vida, saí dos Estados Unidos, eu estou com o meu green card, mas eu quero fazer meu processo de VAWA. Não, um dos requisitos pra você pedir o processo de VAWA é que você esteja fisicamente dentro dos Estados Unidos. Outra coisa que é importante dizer também, nessa mensagem que essa moça mandou pro JC, é que ela falou, ah, mas ele não quer me dar o meu divórcio, ele não quer assinar o meu papel de divórcio, ele não precisa, basta você ir na corte, você pode conversar com o seu advogado, o seu advogado de família, direito de família, e a de imigração não tem nada a ver com isso, advogado de família, vai procurar um aí na sua cidade, você vai conversar com ela, ela vai dizer pra você, olha, mas a gente não precisa que ele venha na corte, a gente simplesmente preenche o processo, manda notificar, o juiz vai intimar pra audiência, se ele não aparecer na audiência, o problema é dele, vai ser dado o divórcio do mesmo jeito, até porque, pelo que eu entendi, não tem criança em comum, não tem filho em comum, então o juiz vai dar pra você do mesmo jeito, não se esqueça de conversar com a sua advogada de família, porque ela vai te dizer se eventualmente um outro direito ou não. JC, obrigado de novo, obrigado por lembrar da gente aqui, o que precisar, pode avisar a gente, quem tiver algum tipo de comentário nesse sentido, deixa aqui na descrição do vídeo, com certeza a gente vai tentar responder pra vocês, ou pelo menos tentar direcionar aqui pra vocês algo relacionado, se não for algo que a gente faça, a gente tenta direcionar ou indicar alguém aí que possa, de repente, ajudar vocês, certo? JC, um grande abraço, fiquem com Deus, seus inscritos, muito obrigado de novo pela sugestão aí, boa sorte pra essa moça, a vocês todos, grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.